Tem-me a certa tradição Desta minha preguiça Tem-me a certa tradição Vivendo com alegria Vem-te no meu coração Vivendo com alegria Vem-te no meu coração E vim a tua matança Vim eu manter saudade E vim a tua matança Vim eu manter saudade E em montanha saudade Pra manter a tradição E em montanha saudade Pra manter a tradição Para que o povo veja Pra manter a esperança Pra manter a esperança Para que o povo veja Pra manter a esperança Bendito e levando seja O cantar de uma criança Bendito e levando seja O cantar de uma criança É vim a tua matança É vim a tua matança Pra passar o momento É vim a tua matança Pra passar o momento Pra passar o momento E trece-me a esperança Do cheiro da guardança Do cheiro da guardança Do cheiro da guardança Eu não faço temattere Eu não faço desparados Eu canto com alegria E três saqueios no ar, quero tu és-me dar comida. E três saqueios no ar, quero tu és-me dar comida. O Duarte vai cantar, o seu tom de amiga mãe. O Duarte vai cantar, o seu tom de amiga mãe. Para poder recolhar, e passar como mãe. Para poder recolhar, e passar como mãe. E para na tua porta, cantando com harmonia. E para na tua porta, cantando com harmonia. Mas está um frio que conta, e um coração arrepia. Mas está um frio que conta, e um coração arrepia. Eu estou na vossa presença, desculpa o meu cantar. Estou na vossa presença, desculpa o meu cantar. E agora peço licença, para a orquestra vai entrar. E agora peço licença, para a orquestra vai entrar. A政ão é muito grande, e agora peço licença, desculpa o número de irmãs. Agora peço licença, desculpa o meu cantar. E agora peço licença, desculpa o meu cantar. Não aditivüyorum, ora peço licença, desculpa o meu cantar. Amém. 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 Amém.